Olá vocês, Enzo e Valentina, Miguel e Helena, quarta temporada de The Kardashians, meu Deus, passou muito rápido né, tipo não deu tempo nem de descansar direito e já começou mais uma temporada, pois bem, esse episódio gente, as irmãs estão prometendo muito tá, porque o episódio se chama Você é uma bruxa e eu te odeio, eu acho que as Kardashians estão vendo os vídeos aqui do canal e tomaram uma inspiração sabe, a gente vai ver não só pelo título, mas também por outras coisas que elas vão falar aqui nesse episódio, inclusive a gata Malu, você não vai conseguir ver ela, mas ela tá aqui tá, ela tá deitada ao rabo, tanto que ela é parecida do pai dela olha, o tanto que eu falei assim Ah, a gata Malu tá aqui, ela foi levantar os rabinhos e tal, pra quem estava com saudade, a gata Malu veio né, nossa, eu falando de Kardashians, a gata Malu aqui no vídeo é a zona de conforto do nosso ecossistema Moreiru, não é mesmo? E aí gente, elas deram um preview dessa temporada, this season on the Kardashians, aí começa um jatinho né, pra mostrar que elas são ricas, é o jatinho da Kika Aí mostra as irmãs dando close, grita e pororó, Kika em Milan, de franja, a Kylie, Courtney, falando que ela vai ter um bebê, e aí o Travis I'm Pregnant lá no cartaz, era tudo por reality né, porque assim a mulher tava com um bucho gigante Ai gente, vou revelar agora pro meu marido que eu tava grávida E aí, tem essa discussão aqui ó, muito tensa, porque aparentemente a Kika e a Kourtney tinham se resolvido, só que agora, com a Kourtney vendo os episódios cortados pra estrear na quarta temporada Ela viu que a Kika falou coisas sobre ela, ela falou coisas sobre a Kika, e a Kika viu isso, então o que tava resolvido, desresolveu-se, para, não sei se vai resolver ainda Esse episódio, meus amores, olha, teve uma treta homérica tá E aí vem a Khloe né, ai eu quero que as pessoas saibam que eu tô solteira, mas o Tristan também tá lá dormindo na minha casa, porque a casa dele tá reformando, fia, o que que você tem a ver com isso? Eu tô solteira gente, mas eu também gosto de ser capacho do macho que já me fez de capacho várias vezes Ah Khloe tem aparentemente uma briga com a mamacris, ai gente, vamos começar o episódio? Até porque já começa a aparecer o Tristan, e aí a Kourtney é assim, eu não acho que você merece a Khloe Vamos ver né, eu só sei que a Khloe fala assim, se alguém tivesse feito o que o Tristan fez com a minha filha, eu ia castrar essa pessoa sorrindo Muito fácil falar isso né, quando é sua filha, mas e aí, e quando é com você? Cadê o amor próprio hein Khloe? Aí já corta, pras irmãs do confessionário, Kim e Kourtney, aí a produtora assim, vocês acham que as pessoas vão ficar surpresas de verem vocês duas juntas e a Kika com uma cara de enterro, mais que a Kourtney? E aí começa a abertura, e gente, elas começaram tão rápido essa temporada, que nem deu tempo de gravar uma abertura nova, e ainda usaram a pior das aberturas que elas já fizeram pra decartir Eu acho que como a Kourtney tava muito brigada, ela não quis usar né, essa abertura, ou as vezes é porque ela não queria colocar a barriga, mas eu acho que queria A Kika começou assim, you guys, season 4, we're back, só que ela fala com uma cara muito estranha Depois começa Kylie e Sem Sal, eu não entendi porque as duas estão juntas no confessionário A Kylie, ah estamos prontas pra você, você está pronta pra gente? Sim, beiçuda, sempre Elas estão embarcando no jatinho da Kim, tá? Porque elas estão indo pra onde? Adivinha pra onde elas estão indo? Turcos e Caicos? Aguara Parida Kylie? Não, é outro lugar, que a gente vai descobrir mais pra frente A Kylie tá assim, ah, acho que a gente devia tomar uns shots, a Essensal, shots? Não é você que vende água rala, que você chama de tequila Você que vende bebida, tá recusando shots? Não vestindo a camisa da equipe, né, entendi E aí a cara da Kiko tomando shots? Gente, a Kiko fez isso aqui, ó, porque ela se dedica muito pro reality Eu super te entendo, Kiko, eu também não gosto de bebida forte, não Tudo isso porque elas estão indo pra Cabo, que aí fica no México, né, se eu tô bom de geografia Claro que o Corey também vai, né, nosso dedizão Ah! E, do nada, a Khloe vira e fala assim, ah, estamos todos aqui reunidos, menos a Kourtney Tô triste que a Kourtney não tá aqui, etc e tal, mas eu vou mesmo assim Acho que é porque ela já tava buchuda demais, né Aí a Kika vem e dá o disclaimer Detalhe que a Kika tá com a mesma maquiagem que a Kylie costuma usar E a Kika está peituda, né, meu Deus A Kika não tá tão mais magricela, né, glória a Deus Ó, já tá com um trapézio mais definido A mulher está malhando, né, ganhando um peso, graças a Deus E nossa, a Kika tava muito seca, tava preocupante Porque o Pete Davidson, né, ele é condementador, assim Ele passa na vida da pessoa, suga toda a alegria A Ariana Grande, por exemplo A Kika já voltou a ser mais gente Vou falar em gente, vamos desenterrar essa treta que eu achei que já tava resolvida Mas como elas viram que rendeu na última temporada Elas deram um jeito de trazer isso à Tana de novo E aí, né, reassistindo o que aconteceu Uma com a outra, o que que uma falou sobre a outra Por trás das câmeras A Kim falou que estava indo pro desfile da Dolce & Gabbana em Milão You guys, I'm going to Milan Ah, eu não me apresentei, né, muito prazer Eu sou Breno Moreiru O seu sommelier de tretas gringas Que sou arroba Breno Moreiru Em todas as redes sociais As importantes E é importante também que você siga todas elas Porque elas formam um ecossistema E com seu brilho a gente mantém o ecossistema funcionando Eu não estou mais numa era cardachiana, né Talvez na minha era King Moreiru Ai, não sei Mas eu sei que eu tô me sentindo bem vampirisco Assim, ó Ai, gente, tô mudando meu estilo de novo, tá? Esse cabelo lilás Eu acho que eu quero ele eternamente Começaram a resgatar essa treta Porque a Kim tava indo pra Milão You guys E aí falou assim Courtney, eu sei que você não vai Mas eu vou te convidar, tá? Saiba que eu estou fazendo esse convite É de coração, viu, minha irmã? Quero muito que você esteja lá comigo E elas começaram a discutir de novo E aí, a Courtney, gente Eu queria fazer até um ranking de peitudas, viu? Porque em primeiro lugar Temos a Courtney Que tá muito peituda Depois a Kim A Kylie Aí vem a Chloe E a Sensão, né? Última não só no ranking de Boobies, né? Mas enfim Aí, a Courtney Toda vez agora Ela quer dar uma lição de moral, né? Ela falou assim Gente, não é normal você viver isso Dentro da sua família De brigar tanto com suas irmãs Sabe o que é mais anormal ainda? Você ter que reassistir Tudo que suas irmãs fazem E quando elas fazem mal pra você Você revive tudo aquilo 15 anos fazendo isso E até hoje você não se acostumou? Ai, fia Faz o seguinte, então Agora que você tem um marido que trabalha Aposenta Não vai fazer falta Nossa, olha Eu já fiz um vídeo aqui De Justice for Courtney Mas nessa temporada A mulher está Chata Eu nem vou colocar a peruquinha que eu tenho da Courtney Porque eu não sei onde ela está Ai, gente Que preguiça, Courtney Pelo amor de Deus, mulher Não Vai viver a vida Nossa senhora Fala que não liga pra nada Mas toda vez Traz o mesmo assunto à tona E aí Ela fala que Antes da Kika viajar Ela teve essa conversa Muito acalorada Com a irmã A Kika, gente Estava um mulambo Tá? A camiseta toda rasgada Nossa, Kika Eu não sabia que você usava camiseta de vereador Sabe essas camisetas que a gente usa de faxina? Nossa senhora E aí A Kika estava tentando entender Qual que era o ponto Que deixou a Courtney chateada Se era o desfile Os detalhes do desfile E aí a Courtney falou Que era uma coisa mais macro Maior do que só os detalhes do desfile Entendeu? E na verdade Ela alega Que a Kika Não estava feliz De estar no casamento dela Com o A... 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 Aves Diz que a Kika chegou lá E aí do momento que ela chegou Ela só ficava reclamando Que a Kika estava insatisfeita Que ela não era o centro das atenções E aí a Kika vira e fala assim Olha Courtney Sabe o que eu quero saber? Por que você me odeia tanto mulher? E por que você está tão brava comigo? Porque assim Isso não aconteceu E aí a Kika estava alterada E gente A Kika era esposa do Kanye do Oeste Para a Kika se alterar com a Courtney É porque o bicho pegou mesmo E a Kika falou assim Mulher eu estava muito feliz por você Aí a Courtney Não Não estava Então por que eu não ia estar feliz por... Ah Eu senti Kika Que no meu casamento Você não estava feliz por mim Yeah E a Kika falou assim Sabe o que você tem Courtney? Um revanchismo contra mim Nessa parte eu concordo Porque a gente sabe que a Kika entrega beleza Carisma Uma borboletinha Onde quer que ela chega Ela chama a atenção E a bicha trabalha Tá Não é igual a Courtney Que está uma desculpa Tipo Ai eu sou mãe Tempo integral Não gosto de trabalhar Ai gente Não me gravo Ai sou muito tímida You guys E aí a Kika fala assim É Courtney Você odeia a gente Você é uma pessoa diferente Sabe Todo mundo conversa sobre esse assunto Aí a Courtney realmente Kika Eu não preciso fazer parte Dessa família E aí A Kika começou a entrar Numa camada mais profunda Dessa discussão Porque ela vira e fala assim Courtney Os seus amigos me ligam Para reclamar de você Para entender o que está acontecendo Na sua vida E você está dizendo para a gente O contrário Que você está bem Então a gente fica confuso E nós estamos em um grupo O grupo se chama Courtney Não Isso é muito problemático Tá A Kika Juntar num grupo Os amigos da Courtney Mais as irmãs Para falar mal da Courtney Kika Você não é inocente Olha mulher Isso foi de uma maquiavelia Cristal cheideiro E aí a Kika fala isso Do jeito mais natural do mundo Assim O intuito do grupo Era tirar conclusões Sobre os comportamentos da Courtney Não era mais fácil perguntar Se bem que eu acho que a Courtney Se fecha para todo mundo Então assim Eles não estão de todo errado Mostra uma preocupação Mas também Pega mal Você ficar lá Falando mal de uma pessoa Todo mundo se juntar Para descer a lenha nela Uma mulher grávida Vamos respeitar Setembro amarelo ainda E aí A Courtney vira e fala assim Kika Você acha mesmo Que eu quero fazer parte disso? Oi? A Kika Mas eles são seus amigos Amore Pessoas que você conversa Diariamente Tá me entendendo Por que que O negócio do grupo É um leve Traz Muito mal Jambrado Porque fica parecendo Que os amigos São um bode expiatório Né? E aí a Kika Vira e fala assim Courtney Lembra que Eu tô fazendo tudo isso Pra gente se reconciliar Somos amigas Somos irmãs Somos mulheres Eu quero que dê certo Aí a Courtney Vira e assim ó Corta Todos os argumentos Que a Kika usou Mas é tudo sobre você Kika A sua bunda Não é o sol Em que todo mundo Tem que orbitar Em volta dela Por mais que seja Tão grande quanto Você é narcisista E aí a Kika Tá assim ó Só escutando A Courtney Falando assim né Kika Você é narcisista Tudo é sobre você Para você Envolvendo você E a Kika Só assim ó Ok A Kika faz isso Só chupando o dente E aí a Courtney Vira e fala assim E quer saber Kika Pode cortar Minha parte inteira Do episódio Vá Pra p*** Que te pariu P*** C*** Inferno Só porque Que só fica assim ó PII 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 Eu não ligo pra nada Do que as pessoas Vão pensar de mim Aí a Kika Você tá feliz? Gente Essa parte do Você tá feliz? Desse jeito? Vivendo desse jeito? Do jeito que você tá vivendo? Aí a Courtney Sim E eu tô Sabe quando eu não tô feliz? Quando eu tô conversando com você Eu estava feliz Cinco minutos atrás Agora eu não estou mais Aí a Kika Olha Tá todo mundo aqui preocupado Que você na verdade Não Está feliz A Courtney Vira e fala assim Kika Então você tá me dizendo Que eu Estou infeliz Kiko Eu estou vivendo Uma vida miserável Em que você Tem um grupo Chamado Sem a Courtney Courtney não Mas A mesma pessoa Que tem esse grupo Tá me dizendo Que estava feliz Por mim E aí começa a ficar confuso Porque a Kika Vai e vira E fala assim Olha Tudo isso que eu te falei É só que você falou Que eu não estou feliz Por você Aí a Courtney Vira e fala assim Justamente Você acabou de confirmar Os meus argumentos E tudo Pão Eu tenho uma vida Feliz E a felicidade Só vem de verdade Quando eu estou Longe de vocês You guys Ela usou realmente You guys Especificamente Você Kika Dasha Tum 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 Aí a Kika Ok Entendi Estou preocupada E na verdade Não vou estar preocupada Porque eu sou narcisista Então só vou pensar Sobre mim E me preocupar Comigo Mesma Aí a Kika Vira e fala assim Courtney Como eu posso te mostrar Que eu estou feliz Por você Aí ela Pode começar Não tendo um grupo Em que eu sou A pessoa excluída Mas eu sou o assunto Desse grupo também Tudo pra lá E aí a Kika Só piora a situação Tem um buraco Pois bem Esse buraco pode piorar Que a Kika Vira e fala assim Na verdade Eu gosto de expressar Minha preocupação E você não é a única Que tem um grupo Desse tipo Tá A gente tem grupo Pra vários tipos De pessoas também Kika Não precisa ter um grupo Pra mim Tá Eu estou bem Muito obrigado Aí a Courtney Vira e fala assim Quer saber Kika Vai caçar o que fazer Nossa Vai cuidar da sua vida Eu não tenho grupo Pra falar mal De ninguém Quem não Aí a Kika Gente a Kika Foi manipuladora Aqui tá Ela falou assim Olha Não só seus amigos Seus filhos Vem atrás de mim Aí a Courtney Ahn E Onde que isso ajuda Em alguma coisa Moe Você só tá Você só tá trazendo Você é tipo Compartilhada Em um ponto Tipo 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 Vou Pizinhar Pisar nela E que ela tá fazendo Terapia pra cuidar disso Pra resolver esse problema Então vem tudo de uma vez Não é só Ah my earrings My earrings Mas isso na verdade foi embora Tá bom E aí a Chloe Vira e fala Que ela nunca bebeu Cerveja normal Só na Jamaica E pior Nem a Kim Também bebeu Cerveja normal Na vida dela Gente eu juro Que eu não entendi A Kylie Meu Deus Mas cerveja Foi a melhor coisa Que já inventaram Na vida E tudo bom Aí elas vão Chega lá na viagem A casa paradisíaca A casa é de um designer Não conheço esse designer É uma casa belíssima Tá Aí Elas tão lá Numa mesa Reunidas Conversando E o moço Vira e fala Ah é temporada Das baleias Vocês vão ver Baleia A baleia E todo mundo Conversando Empolgado E a Chloe Só assim Só murchando Ela falou assim Gente Eu tenho medo De baleia Por favor Não mexa Com baleia Porque Não me deu bem Aí o povo Inventou De Colocar um clima Todo de suspense Assim né Aí a Chloe Vai Pega um binóculo Começa a olhar Para a água Para ver se vai aparecer Alguma baleia E ela toda Apreensiva E uma moça Assim Tana Tana Elas colocam Chapéu Para ver baleia Com um binóculo E aí quando E aí quando vê uma baleia Ela começa a gritar E dá um show Gente Isso é muito sério Que eu vou falar Toda essa futilidade Era o que eu tava sentindo Falta Em The Kardashians Tá Finalmente As irmãs entenderam Na quarta temporada Que precisa de elementos Do Keeping Up Para manter The Kardashians No ar Tá me entendendo E eu fiquei muito feliz Tá Esse episódio aqui Entregou tudo que eu queria Futilidade Tá me entendendo Eu não quero Publi Que ela tava fazendo Na segunda temporada Não A terceira temporada Podia ter sido melhor Eu acho que essa aqui Vai ser boa Que elas tão bem gracistinhas Sabe Ai muito Querendo fazer piadinha De tudo E aí começa a gritaria Né A Kika Começa a chamar Todo mundo Ai meu Deus Ai meu Deus Aí do nada A Khloe vira E fala Que até a True Gosta de zoar Com a cara dela E entrega uns desenhos De baleia Que ela sabe Que a mãe tem medo Pra deixar ainda mais Absurdo Diz a Khloe Que ela já tinha Medo de baleia Antes de saber Que um casal Lá em Los Angeles Eu acho Foi engolido Por uma baleia A baleia Entendeu Que foi um acidente E cuspiu O casal de volta Rapaz Tá certo isso Ai gente Sabe aqueles casos De véia Que recebe no Whatsapp É igual A Khloe Ai a Kylie Aparece Belíssima Tá Numa roupa De plástico Igual a Barbie É o Barbie Cornei E ai Elas vão ter Um jantarzinho Etc e tal Toca-se no assunto Tristan E quem Tocou nesse assunto A desagradável Dá sem sal Ela fala assim Ah e a casa do Tristan Ficou pronta Ai a Khloe Olha A casa dele Não tá pronta ainda Tá quase Mas a gente Não tá junto Ele tá morando Na minha casa Mas a gente Não tá junto Ai a Kika Vira e fala assim A Khloe É super defensiva Nesse assunto Ela e Tristan Ela quer provar De todas as maneiras possíveis Que eles não estão juntos Olha Khloe Se eu posso te dar Um conselho O melhor jeito De você provar Que vocês não estão juntos É fechar Todas as portas De acesso Do Tristan Pra sua vida Figurativa E Literalmente A portaria Do condomínio Mas também A portaria Do coração Do emocional E a Khloe Vira e fala assim Gente Eu preciso que as pessoas Entendam Que eu estou solteira E ai As irmãs Vira e falam assim Olha Acho que você tem que Tirar umas fotos De biquíni Entendeu Mostrar as suas Suas tetonas Suas tetinhas Ai começa a virar Uma discussão Porque em inglês Tem vários jeitos De você se referir A pelos Boob Boobies Tits Titties Breasts E ai começa a virar Uma discussão também Sobre geração Porque A Khloe Fala Titties A Khloe Não gosta de falar Titties Ela fala Boobies Breasts E ai começa a falar Ai que eu sou Millennial Ai a Khloe Vira e fala assim Ai eu sou Millennial Ai que eu não sou Gen Z Ai a Khloe Ai mas eu acho Que é a Gen Z Que usa boobies Ai etc e tal Ai a Kylie vai Joga um shade Pra Sensal E fala assim Sensal Você que tem Quase 30 anos Que que você fala E ai Chega-se a conclusão Que Khloe Titties Mesmo intervalo Intervalo geracional Que a Khloe Chamou a Khloe De velha Ai no dia seguinte Elas acordam Vão fazer um exercício Na praia Ai tem duas irmãs Fazendo um exercício De abdumbre Não Conjunto Ai a Khloe Passa e fala assim Scissor Sisters Gente Elas estavam assim Irmãs tesoura Gente A mente da Khloe Se você entendeu a piada Você entendeu Eu não vou explicar Pra bom entendedor Meia palavra basta Mas a mente da Khloe Por isso que ela se dá bem Com o Scott né Ela falou assim Ai eu acho que ia ser Tão divertido Se minha irmã Tivesse aqui Minha irmã Courtney né Porque ela sempre se diverte Demais comigo Ai Vai Chega a hora do café da manhã Diz a Kika Que demorou a dormir Que ela tava Virando na cama Porque ela tava pensando Nas resoluções Pra esse ano E que essas resoluções Envolvem Não tentar preencher Todo o tempo livre Que ela tem Que ela quer ser Uma pessoa mais leve Sabe A mamacris também Falou que quer viver a vida E a Khloe Fala que Os 30 dela Foram péssimos Tá Ela tá doida Pra fazer 40 Não em relação Aos filhos que ela teve Que foi muito boa E etc e tal Mas tirando isso Foi uma lama E como se o clima De competição Entre as irmãs Já não tivesse acirrado O suficiente A mamacris achou Que seria uma boa ideia Fazer as irmãs Competirem Numa batalha culinária Pra saber Quem ia fazer O melhor guacamole E aí gente Começa Tentar elencar Quem cozinha melhor Kylie e Khloe Quem cozinha mal Kika E sem sal Aí tentar reviver A coisa da sem sal Cortando pepino Ai É que Vocês tem que entender Que eu estava cortando pepino De um jeito seguro I'm not like The other girls I'm a huge tomboy I'm a nerd I love horses Ai gente Pelo amor de Deus E aí começa Uma baixaria A Khloe Tentando empurrar A sem sal Não vou dizer Que eu não gostei Dessa parte Aí a sem sal Vai e joga Os chips no chão Que ela estava Querendo decorar Água Com a mole Aí a Kika Se mostra Era muito competitiva E etc e tal E no final A Mama Cris Puxando muito saco Falou que quem ganhou O concurso De guacamole Foi sem sal E Kylie Ai Mama Cris Pelo amor de Deus E aí estava assim Um clima descontraído Apesar da competição Aí a Kika vai receber Uma mensagem Da Kourtney Mais um textão Porque a Kourtney Estava assistindo The Kardashians Corta pra Kourtney Falando assim Ai eu não ligo Porque as pessoas Vão pensar de mim Mas também Enchendo o saco Da Kika Que estava lá Viajando Com uma mensagem Falando assim Ai não gostei Que você falou de mim Mas eu não ligo Porque as pessoas Vão pensar de mim No dia seguinte Acho que elas Devem ter ficado Uns quatro dias lá O Corey Vai pra piscina E fica conversando Com a Sensal Master E as irmãs Começam a tirar Umas fotos Porque elas Têm que comunicar Que elas estão solteiras Solta-se aquela foto De Kylie E Kika Meio gêmeas Não sei se você reparou Mas assim Todas as irmãs Aparentemente Estavam solteiras Ali né A Kylie Reza pra que ela Estivesse solteira Ainda E não com O Timotei Chamei né E Mama Cris Falou assim Gente Olha que coisa boa Eu estou amando Minha família Aqui Reunida Nessa viagem Pra vocês Verem a importância Dessa viagem O Corey Conversando com a Sensal Depois que teve Aquela briga Da Sensal E Kylie Porque a Sensal Falou que não Tinha roupa Tadinha E a Kylie Foi Pegou a roupa E usou Aí o Corey Interferiu E ficou do lado Da Kylie Aí a Sensal Entortou o nariz Pra ele Até que Passaram-se anos E eles conversaram De novo Aí a Mama Cris Falou que é muito bom Ter essas coisas De família Essas viagens Viu? É bom ter essa viagem Caso você não tenha visto A Mama Cris Estava enchendo O saco dos produtores Do Keeping Up Que era o outro reality Que elas tinham Porque Viagem Tinha que sair Do bolso delas Que não era Despesa relacionada Ao reality Mama Cris Ok Entendo a importância Mas assim Mulher Para de ser miserável Né? Você Poder de rica Tá fazendo o caso Por conta de Viagenzinha Que você e sua família Tiram Pra gravar um reality E a cada episódio Você consegue pagar Cinco viagens Diferente? Ô fia Não Por favor Né? Vão tirar o escorpião Do bolso O look do Corey Gente Eu vou passar mal Tá? O gato apareceu Com um look Todo de seda Rosa Nossa Eu achei maravilhoso O Corey Gente Na piscina Olha Eu fiquei me segurando Nesse episódio E aí vai Né? Umas conversas Jogadas fora Acaba o episódio Eu achei esse episódio De uma leveza De um equilíbrio Entre treta E humor Que só as Kardashian Conseguem entregar Pra gente Que foi maravilhoso E foi maravilhoso E aí deram até um preview Do que vai ter nos próximos episódios Tem a Mami Aparecendo no clipe Da Meghan Trainor A Kika em Harvard Chloe Ouvindo da boca Do Tristan Que ela é a pessoa Da vida dele Fui dormir muda Acordei calada De tanto choque Chloe Sofrendo Com a marca dela E a Kika Visitando um condenado Que está há 28 anos Na prisão Acabou o episódio Comenta aqui embaixo O que você achou Do episódio E digo mais Quero você Assistindo esse vídeo E me marcando Lá nos stories Do Instagram Tá? Com o momento Preferido Do vídeo Sim Quero que você Me marque Porque eu vou Repostar Nos meus stories Tá bom? Quero essa interação Gosto de aparecer Na televisão Da sua casa Isso Me faz com que Eu me sinta importante Tá? Vocês Tenham esse controle Aí na sua mão E muito obrigado Pela sua companhia Muito obrigado Aos Cristais Membros E eu te espero No próximo vídeo Neném Tchau 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 Tchau